E aí galera, episódio número 4. Na boa parte do Spur, vamos falar agora da formação das bandeiras. Mais uma aula teórica, para quem quiser ficar antenado em como montar uma estratégia, vamos ver alguns tipos de comportamento das bandeiras e como você pode armar o seu time e como você deve jogar na variação das bandeiras. Primeiramente vou dar um exemplo de triple cap, um mapa que é cabível de triple cap, com segurança, uma pessoa que tem uma formação em linha, horizontal, vamos dizer assim. Por que horizontal? Porque quando você nice no respawn e o seu inimigo nice oposto a você, as bandeiras se formam em horizontal a sua frente. Ou seja, numa linha que você pode dominar as três e ficar de frente para o spawn do inimigo. Assim você segura as três bandeiras e ele não passa do seu time. E você vai estar com as três bandeiras seguras. Né? O primeiro exemplo que vocês podem ver é o Fire Hands. Onde nós temos dois pós e uma Fire Hands. E um spawn vermelho lá na base lá atrás. E as três bandeiras no meio, fora de qualquer respawn. Ou seja, se o time azul ou o time vende dominar as três bandeiras, o inimigo por mais que varie o spawn, o spawn pode ficar tanto na parte do spawn quanto na parte primeira, o seu time vai ter dominado as bandeiras e pode ter uns spots que segure, não deixe o inimigo passar do meio do mapa. Isso vai te dar uma segurança de virar quando o inimigo nascer no outro spawn. Então, essa é uma formação que eu garanto que é horizontal. Da forma que eu leio pelo menos no mapa. Daí você pode ler da forma que você quiser a formação horizontal, onde é, doitado, sei lá. Mas é uma forma que eu estou conseguindo apresentar para que todo mundo aprenda. Tá? Essa é a formação horizontal. Onde você dá um Triple Cat com segurança e sabe aonde o inimigo vai nascer. Atrás ou frente. E você consegue segurar as três bandeiras sem poder. Um outro exemplo, nós temos aqui a Hanoi. O que acontece na Hanoi? As bandeiras fazem um hélio. E quando as bandeiras fazem um hélio, você não tem segurança dos respawns. Por exemplo, ali nós temos um spawn azul e um spawn vermelho, tá? Dependendo de qual bandeira você pega, os spawns vão mudar. Se você pegar C e A, seu time nice naquele espaço vago lá, nice no vermelho e nice próximo ao azul. Logo, outro time nice na B, né? Óbvio. Parte do espaço vermelho, naquele central ali e próximo ao azul também. Ou seja, você não tem uma certeza de onde seu inimigo está nascendo. Porque se seu time avançar para B e você tiver a C, né? O inimigo vai nascer próximo a A e vai capturar a A. Talvez você não consiga manter A e B. Talvez você não consiga manter A e B. Depende muito. O que acontece? Nesse caso, se você fizer um tricô quieto, a variação é infinita. O inimigo pode nascer na C, na A, no espaço vago lá de cima, na B. Vai depender de onde seu time está posicionado. Então, com a oposição das bandeiras está em NL, você fica sem ter como adivinhar a que seu inimigo mata. Você pode ser pego e desprevido a qualquer momento. A qualquer momento, seu inimigo pode nascer nas suas costas. Né? Então, talvez muita gente também não entenda se o seu inimigo nasce nas suas costas. Mas é porque talvez a tática do cultivo seja errada. Então, no mapa de informação NL, o ideal é você saber processar uma estratégia, talvez de duas bandeiras. Você escolhe duas bandeiras que você quiser. Né? A e B. C e A. B e C. Daí vai de como você quer jogar, né? Em quais lugares você acha melhor pra você defender as bandeiras. Porque realmente é muito perigoso ficar com as três bandeiras e talvez tomar um revite pelas costas e ficar sem alguns homens por alguém seguinte. Claro, uma categoria competitiva, onde você tem um respawn delay, onde você tem algumas coisas que podem se separar. E você tem um controle sobre o time. Óbvio. No terceiro exemplo, vamos ver Nekka Town. Onde você tem dois spawns que já estão na bandeira. Ou seja, é o caso mais extremo de Triple Cat Perigoso. Tá? Onde realmente, vamos dizer que é impossível você manter o seu C certo. Onde você é impossível saber onde o Lino vai nascer. Óbvio que o Nekka Town é meio prejuízo, tá? Porque o que acontece? Quando você tem as três bandeiras, você nasce na A, né? Vamos dizer assim, seu time nasceu na A. Óbvio que o outro time nasce na C. Se o seu time pega A e B, o outro time continua nasceu na C. Se você pega A, B e C, aonde o outro time vai nascer? É o mesmo caso da formação em L. Porém, é o seguinte. É bem mais óbvio nessa formação que eu chamo de vertical, né? Que o inimigo, quando você fizer a terceira captura, quando você capturar a bandeira C, é óbvio que o inimigo vai te pegar pelas costas. Ele vai nascer lá na A. Tá? E se você tentar pegar a bandeira C e não tiver sucesso, pior! O que acontece? Seu time foi todo lá na bandeira C, não pegou a bandeira C e o outro time nasce na A. Ou seja, além de você não pegar a C, você perde a A. Daí você pegar a bandeira C e o inimigo te vai mandar no jogo. Ou ele vai te encurrar lá, ou ele vai virar o jogo pra onde ele quiser. Entendeu? Então, nesse caso de mapas verticais, onde o seu time já nasce em uma bandeira, e o inimigo também nasce em uma bandeira. Sem dúvidas! A melhor estratégia é você escolher duas bandeiras, escolher os seus spots e segurar o jogo. Claro que na Fetal é um mapa bem pequeno e é muito imprevisível. Mas nós temos outros exemplos aí de mapas que o respawn Mulder. Mulder com pequenas variações no mesmo lugar. Mas ainda assim, é um pouco imprevisível. Então, você tem que dar uma olhada certa. Porque o seu tipo é até muito perigoso. Então, daí você parte pra ver o seu time fazer os melhores spots e a melhor estratégia. Entendeu? É... São basicamente essas três teorias, né? Que eu venho estudando. Que eu tenho pra passar. Horizontal. Hério. E vertical. Não vejo nenhum outro mapa diferente disso. Todas essas teorias podem ser aplicadas a outros mapas. E... Espero ter ajudado. Espero que com mais nisso vocês estudem como cada mapa se comporta. E como é a formação da bandeira em cada mapa. E façam a melhor estratégia. Obrigado aí. Espero que gostem. Tenham gostado. E se inscrevam. Clica no gostei. Valeu. Tchau. 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 Tchau.